Fala galera Hoje eu estou gravando minha visão dentro de campo Estou gravando muito difícil Eu tenho que segurar o celular Estou gravando, gente Sai Sai Para mim Para mim Eu estou gravando Vai Vai Pai, dá para mim Eu não estou gravando ainda Eu não estou gravando ainda Tinha pausado o vídeo Sem querer porque eu não tinha visto Desculpa por eu ter cortado Por causa que eu não vi Ele estava no meu pescoço Ele parou do nada Não apareceu tudo Não era para ficar muito longo Se não Se não Então Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like se inscreve no canal Falando bem O nome do meu canal é Tchau Tudo com letra maiúscula Você também pode colocar Com letra minúscula E tem a foto do Vinicius Júnior Tchau gente